Hoje eu vim te convidar para conhecer as novas maquiagens que estão disponíveis lá no Salão de Beleza, bora lá? Elas são temáticas e tem tudo a ver com os nossos times. E foram criadas para deixar todos os participantes ainda mais estilosos. Eu vou começar mudando a cor do meu cabelo porque eu quero estar toda combinandinha. Então vou pintar com esse azul que é a cor do meu time Volt. Agora sim, vamos lá para as makes que estão um pouquinho mais para baixo. Olha que tudo essa do time Volt. Tá um arraso, eu amei. Próxima... Estou chocada com a beleza desse olho gatinho que contém as cores dos dois times. Agora olha essa do time Flame. E essas duas últimas que são a cara de qualquer torcedor fanático pelo seu time. Temos a Volt e a Flame. Azul e a vermelha. Mas eu vou escolher a do olho gatinho porque ela me conquistou. Agora que eu já escolhi a minha make, eu vou comprar. E eu quero que você coloque aí nos comentários se essa também foi a sua favorita. E se não for a sua favorita, qual é a sua favorita? Deixa aí a sua resposta. Diga também, gostou do meu look? Essa cor de cabelo combinou comigo? Será que eu devo adotar essa cor para sempre? Tchau!